A resistência à inovação tem na sua gênese uma origem de ignorância, mas não é por mal. Às vezes é uma falta de perceção das pessoas do que é que está a acontecer a nível de inovação no mundo e de como é que eles têm que mudar para se adaptar a essa inovação. Portanto, não há malícia, só que é uma realidade. Há uma grande... há falta de compreensão ao mais alto nível nas organizações no entendimento entre o que é que é transformação digital e o que é que é inovação e como é que isso vai impactar a sua vida, não é? Eu diria que esse é um fenómeno. Como é que isso combate? Lá está, eu acho que há necessidade de falar sobre esse tema com uma linguagem mais simples. É muito comum falar sobre transformação digital, é um daqueles clichês, mas usa-se muito o chamado jargão, jargão tecnológico e palavras que assustam as pessoas. É preciso nivelar o entendimento entre o que é tecnologia, o que é o digital e como é que isso vai afetar a vida das pessoas e desmistificar aquelas buzzwords, não é? Aqueles chavões, como o data scientist, não é? O front-end guru e tal. É preciso explicar. É um fenómeno que eu tenho visto, que a minha experiência me tem trazido, é que é muito mais fácil, e isto, esta pandemia vem-nos trazer isto, é muito mais fácil mudar uma empresa que está em crise, porque as pessoas estão com muita necessidade, estão muito abertas à mudança. Quantas vezes eu já não ouvi aquela velha frase, é pá, mas sempre fizemos assim e deu certo. Isto estava uma urticária, que me apetecia desatar à violência, mas não pode ser, é um pouco explicar. Olha, por exemplo, iniciativas como o que o governo da Finlândia teve de educar 1% da sua população, a custas do governo, em inteligência artificial, mas não estamos a falar de programadores e de estudantes, estamos a falar de médicos dentistas e donos de pastelaria, que foram ter aulas, foram ser formados sobre o que é que é inteligência artificial e como é que afeta a vida normal, para poderem perceber como é que aquilo vai afetar a eles na sua profissão. Isso faz falta aqui, faz falta falar sobre os temas, para que, mais uma vez, vamos bater naquilo que eu falei no início, não podem haver chavões que não sejam conhecidos, tem que se nivelar o entendimento sobre as coisas. Os robôs vão tirar alguns empregos, e não é aqueles robôs tipo a inteligência artificial, o AI da movie, ainda não são os robôs físicos humanoides, mas a robotização de certas tarefas vai fazer desaparecer certas profissões e vão haver, ou melhor, já existem movimentos para tentar contradiar essa mudança. Eu sinto que em algumas, em alguns campos vai ser impossível de travar, vão é nascer novas profissões, não é? Tem que haver um pouco, um esforço de reconversão destes perfis. E eu digo, mesmo cá em Portugal, há esse exemplo, há muitas empresas a estabelecer centros tecnológicos em Portugal, empresas internacionais de topo enormes, a Mercedes-Benz, a BMW, a Volkswagen, muitas outras, a Siemens, a Nokia, a Revolut, alguns centros de suporte, outros centros de engenharia, e não sei se temos talento que chegue para alimentar ou não os formamos ao ritmo que devíamos formar. E então, há aqui uma fonte de talento paralela, que é formar pessoas de outras áreas, que muitas delas estão ou infelizes no desemprego ou desempregados, e formá-las e convertê-las a estas novas profissões. Portanto, tem que haver um pouco este espírito, porque vai ser imbatível, porque infelizmente a maior parte das empresas ainda se rege pelo lucro, e o lucro faz com que tu tenhas um robô a trabalhar 24x7, a fazer uma tarefa, ao invés de teres um turno com quatro pessoas em relatividade, não é? Portanto, tem que haver aqui um esforço de perceber como é que se podem reposicionar estes perfis e estes seres humanos de valor. Vão ser tempos desafiantes. Estamos, de facto, num momento da nossa história, da história do mundo, em que essa mudança está a ocorrer, tal como houve a industrialização no passado, agora estamos numa revolução industrial diferente, mais evoluída, e sim. E esse lá está, falaste nisso, Opic, e é de facto a ética nestas áreas, é um tema muito pouco regulado, e muito pouco discutido também. Já tenho tido conversas muito interessantes com muitas pessoas, mas dispersas. Ninguém está a falar na ética na condução autónoma, e sob aquele exemplo, só para perceberem o que é ética na condução autónoma, está um carro autónomo a conduzir numa autostrada, já sabe que vai ter um acidente, porque há um obstáculo na estrada, está a chover, o piso está gelado, e então o carro vai despistar-se e, portanto, danificar o ocupante principal, a pessoa que comprou o carro, ou vai jogar-se contra a Berma e, se calhar, sei lá, ferir outras pessoas que lá estão, para ser light, não é? Vai proteger o ocupante ou vai danificar pessoas que estão no exterior? Esse é um género. Outro campo em que a ética entra de sobremaneira é a genética. Hoje em dia, com o CRISPR, não sei se já ouviu falar, o CRISPR é uma espécie de copy-paste genético. Uma pessoa já quase pode desenhar o que é que vai querer nos seus filhos, garantidamente. E o CRISPR tem um potencial tremendo e assustador, tem um potencial tremendo e bom no caso de prevenção de doenças, cura de doenças e neste caminho. Mas depois tens outro, que é o da manipulação genética, em que já houveram experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, numa zona, julgo que da Flórida, havia um problema de mosquitos. Então resolveram manipular os mosquitos para serem menos férteis, portanto, dizimaram a população de mosquitos. Agora, quais são os impactos dizimares numa população de mosquitos no ecossistema daquela zona da Flórida? Ah, afeta os anfíbios, os sapos já não podem comer mosquitos, afeta muita coisa, afeta a flora e isso é um estudo, uma discussão que não está acertida. Tínhamos também o mundo a várias vozes que não estava a falar entre si, tínhamos uns Estados Unidos que antes fazia um pouco de agregador de opiniões mundial e que só agora pode ser que volte, mas não existia, por opção própria e estava mais focada em si. Temos também a Europa que está partida, que se for agora um rude golpe com o Brexit, que também não tem ali grandes vozes, excepto o eixo França-Alemanha. E pá, e temos uma Ásia que se está a unir, que estão acordos a ser feitos, muito sobre a liderança e a condução da China. Pá, mas não há nenhum organismo global com abrangência para levar estas discussões ao público, não é? E discussões e mais, voltamos ao tema que já falámos há pouco, é nivelar a discussão com toda a gente para que todos entendam o que está a acontecer, não é? Nós achávamos que a criatividade ia ser a última área, as áreas criativas, a escrita, a pintura e a música, que iam ser as últimas áreas a serem invadidas pela inteligência artificial. Mas é falso também, já passaram há pouco tempo, já apareceu há pouco tempo, um computador que estudou, que leu e estudou toda a obra dos Beatles e criou uma música nova, baseada nos padrões musicais dos Beatles, nas tendências, na sonoridade, na harmonia, e isso é inacreditável. E quadros também, como é que tu vais distinguir a arte abstrata de algo feito por um computador? São chamados de deepfakes e isso já começa a entrar, aliás, já há apps para uma pessoa fazer brincadeira e colocar a sua cara em certos vídeos, mas isso vai ser assustador para o futuro, não é? Em que a identidade, uma pessoa para preservar a sua identidade e a sua imagem vai ser completamente impossível, não é? Vão ser tempos desafiantes, vão ser tempos desafiantes. Aí está e é por isso que eu acho que deviam haver, devia haver um bocadinho mais de regulação, mas lá está, a internet é tão livre e a regulação para também a inovação, portanto há aqui um equilíbrio muito injusto, não é? Porque eu também sou adepto de que se barras tudo também nada acontece, não é? Mas estão a acontecer coisas interessantes, por exemplo, a nível da purpose-driven companies, portanto, empresas que se têm que posicionar em relação ao que está a acontecer no mundo, porque as novas gerações, a geração Z e os late millennials, já procuram empresas que lhes digam algo com o qual se identificam para trabalhar, não só para comprar os seus produtos, isso já nem se fala, não é? Mas mesmo para trabalhar. Então, estas empresas que são conduzidas por um propósito vão ser cada vez mais uma realidade, portanto vai ser interessante também ver esse caminho. As empresas estão a posicionar-se em relação a certos eventos que acontecem, já nem estou a falar, nem quero discutir a nível político, mas aconteceu muita coisa nos últimos dois, três meses na internet, a nível de regulação, os grandes players, a Apple, a Amazon, Facebook e Apple foram todos ao Congresso e vão mais vezes, esse esforço não morreu, não é algo que seja de um presidente ou de outro, tem a ver com as acusações que lhes fizeram, de monopólio nuns, de outros de comportamento predatorial, portanto, mas vão todos lá parar, quer dizer, o Facebook pelo seu domínio, já há um termo, ao pico já ouviste falar, o Zucking, o Zucking é quando o Zuckerberg vai lá e copia qualquer coisa, não é? Não há que usar a Apple de práticas pouco recomendáveis na sua App Store, porque eles ordenam aquilo como lhes apetece e promovem melhor as suas apps do que a dos outros, além de que, não sei se sabem, mas qualquer App Store, não é só a Apple, a Apple ou Google cobra 30% por cada venda que lá se faça, não é? É um modelo que depois, se forem assinaturas anuais, 30% no primeiro ano e 15% nos seguintes, mas mesmo assim é muito dinheiro, tanto que a Epic Games do Fortnite está numa pura luta com a Apple por causa disso, porque eles fizeram um método de pagamento lá para a App, dentro da App, que não passa pela Apple, e então a Apple cortou-lhes as vasas e disse, ninguém mais instala Fortnite. Portanto, a Apple está com esse problema, tens a Google com o problema da Search, não é? Recomendo a todos, quem não viu, ver o documentário da Netflix, o Social Dilemma, não é? Sobre, se tu não sabes o que é o produto de uma empresa, tu és o produto. Portanto, a Facebook é o que já falámos, não é? E eles todos estão assim neste jogo, portanto, vão ser batalhas, como tu disseste, aquilo que a Austrália já está a fazer, muitos outros países seguirão. E tens outro extremo, tu com o reconhecimento facial, tu vais ter outro tipo de problemas. Tipo, na China já há algoritmos de scoring, Social Scoring, não é? Portanto, de acordo com aquilo que tu fazes na tua vida, portanto, se tu pagas impostos ou não, se tu te portaste mal aqui ou não, se tu fizeste um discurso não devias, portanto, vais ganhando pontos ou tirando pontos e depois eles deixam ou não sair do país de acordo com esse Social Scoring, ou vão-te deixar ou não entrar a uma certa instituição de acordo com a tua pontuação. Portanto, isso é assustador e a quantidade de câmaras que existe na rua, Londra já não é capital com mais câmaras e também não é Nova Iorque. Há muitos silos nas empresas, não é só portuguesas, é nas empresas grandes, nas empresas mais antigas, as empresas modernas nasceram com outra filosofia e de modernas estou a falar, sei lá, de uma OutSystems, de uma TalkDesk, de uma Farfetch, são diferentes, são outras estruturas organizacionais. Mas nas anteriores não, há sempre a área do IT, a área do marketing, a área de cliente, a área disto e daquilo e às vezes não falam mesmo a voz e não há este, não há este, vá interesse comum maior do que os outros. E depois tens outra grande desconexão entre aquelas consultoras que ajudam estas grandes empresas a desenhar a sua estratégia, não é? E aquelas outras consultoras que depois vão lá para executar, porque normalmente não há uma que faça tudo, não é? E então quem a desenha, há quem acuse quem desenha estas estratégias, é pá, que é só valelas, que aquilo não passa de conversa, que são pessoas que normalmente não sofreram a dor de executar no mundo real. E depois vêm os outros e tentam fazer o possível. Portanto, não haver um diálogo aberto e incorporar pessoas de dentro da empresa é uma das grandes lacunas. Outra é uma das maiores falhas que há em transformação digital do mundo inteiro, mas em Portugal também, que é o não incluíres as tuas pessoas de dentro. É não ouvires as tuas pessoas. Portanto, não há transformação que funcione sem teres as tuas pessoas a bordo, o teu talento, a tua gente, quem cria, o tecido da tua empresa. Tem que haver uma comunicação constante, tem que haver um nivelamento de entendimento do que é que está a acontecer na empresa. Porque se as pessoas não acreditam, não vão atrás. E até bloqueiam. Houve um estudo muito engraçado que eu uma vez vi quando estava numa empresa, numa reunião, e foram lá fazer um estudo, e foi um resultado inacreditável. Eu fiquei parvo. Eles deram a analogia do barco de uma canoa a remos com vários remadores, em que tinha, imagina, 10 remadores ou 100 remadores que representavam a empresa. Então tu tinhas, tipo, 10% dos remadores vigorosamente para a frente. Ali ia dar uma força brutal. Tu depois tinhas 40% dos remadores ali tranquilamente a remar para a frente, tudo bem, está a correr bem, e depois tinhas para aí 40% a olhar para o lado, sem remar, e os últimos 20% tu tinhas a remar para trás. Portanto, tu tinhas mais pessoas a remar para trás do que aqueles que estavam vigorosamente a remar para a frente. E isso é uma analogia de que se tu não tens as pessoas todas comprometidas, não há energia positiva que vá safar a situação. Tem que haver alinhamento. Tens que ouvir os teus clientes, outra coisa, as pessoas acham. Mas isso não é só nas grandes corporações, é também às vezes nas startups. As pessoas acham que tem uma grande ideia e isto vai ser revolucionar o mundo, e não ouvem as pessoas, e não ouvem os clientes, não fazem product market fits e tal. Tu certamente já tiveste experiências nessa área. Eu tive a felicidade de já trabalhar em empresas onde as pessoas são, em que se preocupam com o real bem-estar das pessoas e não só com a produção que elas estão a ter. E a pessoa, às vezes, quando está quatro anos numa função e não se sente satisfeita, faz-se um plano para perceber, olha, vamos experimentar outra coisa que tu possas fazer. Isto gera confiança, gera fidelidade e gera relações muito longas. E depois tens outro problema, que é tirarem para as pessoas desafios impossíveis, não é? É o que eu chamo de inovação part-time. É dizer, oh, Zé Carlos, faz lá a inovação com 10% do teu tempo. Zé Carlos é um efeito ilustrativo. É pá, não pode, não pode. Tem que haver uma imersão total na inovação, não é? Não dá para fazer em part-time. Uma pessoa tem que fazer o seu trabalho do dia-a-dia e depois tem que, ah, na última hora do dia vou fazer inovação. Isso não acontece, não é? Isso é uma utopia, não vai acontecer nunca, não é? Devem existir. E estas pessoas são avaliadas depois, da mesma forma que o resto da organização. Outro erro, não dá, não são os mesmos KPIs, não vai gerar o mesmo dinheiro, não vai ser billable ao teu cliente. É pá, é um esforço. Claro, há KPIs específicos para a inovação. Mede a quantidade de ideias que tu consegues produzir de uma forma estruturada, mede o sucesso dessas ideias com o tempo, mas não meças, tipo, o dinheiro que ganhaste ou o dinheiro que investiste, não é uma métrica adequada, não é? Eu considero que, em parte, sem dúvida, não é? Porque não se tem aquela política de experimentação. Façam piloto, experimentem. Não tem que se mudar a forma como se educa neste país, de um governo para o outro, de um ano para o outro. Façam, experimentem com uma escola, experimentem com um curso, experimentem com uma turma, façam experimentação, vejam como corre, recolham feedback, façam uma iteração sobre essa experiência e façam de novo com o conhecimento que se ganhou, não é? Daí é o desentendimento sobre isto que é a transformação digital, não é? E esse desentendimento, tu tens as pessoas a entender o que é digitalização, não é? Que é transformar do analógico em digital, quando nós passámos de cassetes para CDs, quando nós deixámos de usar post-its e passámos a usar notificações no telemóvel, pronto. Toda a gente, olha, nas empresas o maior exemplo é aquelas iniciativas de zero papel, não é? Quando se quer deixar de usar papel e passar tudo para digital. Pronto. Isso é digitalização. Depois tens a digitização, não é? Que é em mudar velhas formas, fazer as coisas por novas, usando o digital, não é? Outro, um exemplo muito evidente é, imagina uma livraria que é física, que tem uma loja na baixa e que vende livros. E passou a abrir uma loja online onde vende os mesmos livros e se calhar mais. Isto é digitização, portanto, é fazeres a mesma coisa em canal diferente. E depois é que vem a transformação digital, que é mudar os principais processos da tua organização. Portanto, é arranjares novos modelos de negócio para ganhares dinheiro e para seres bem-sucedido. E muitas vezes isso acompanha-se com uma mudança da tua orientação para o cliente. Portanto, tens de ser completamente centrado em cliente. Tens de ser ágil, mais uma vez. Pá, testas, falha, faz de novo, faz diferente. Melhora, ganha, evolui. E trabalhar duro, não é? Que ainda não se pensa muito, e eu não sei. E tu na tua área podes-me responder a isto. Tu na área tecnológica pensa-se muito na jornada do cliente, não é? Na customer journey. Tem que ser suave, sem atrito e, sobretudo, tem que ser gratificante. Mas isto aplica-se a tudo, não é? Desde uma pessoa que vai comprar um móvel ao IKEA, ou na loja local, ou de uma pessoa que vai comprar o jornal. A experiência tem que ser super bem-sucedida para que a pessoa regresse, para que seja leal, para que se mantenha como cliente. E isso não há esta percepção. A desvalorização do papel do professor foi gritante e eu acho lamentável. O papel que estas pessoas têm, o papel-chave incrível que têm no moldar de um ser humano para a vida ativa, foi subvalorizado nos últimos tempos. Isso e também a falta de flexibilidade em tratar jovens sobre o seu futuro. Por exemplo, tu é suposto saber aos 17, 18 anos o que é que queres fazer para o resto da tua vida. Já viste a inflexibilidade que há em certas faculdades, em mudares de curso, até de áreas radicais para outras. Uma mudança radical. A inflexibilidade que existe, a burocracia, isto não devia ser assim. E é por isso que saem de lá jovens, às vezes, frustrados com o caminho que estão a seguir. E só mudam mais tarde, 10 anos mais tarde. Mas foram 10 anos de felicidade perdidos. Há muito pouca gente que encontra a sua vocação cedo. Felizes esses. Mas para os outros tem que haver um caminho também, tem que haver uma orientação. Portanto, quer a nível de professores, quer talvez a nível de conselheiros, psicólogos, que possam acompanhar estas pessoas em momentos tão importantes, para os ajudar a perceber o que é que gostavam mesmo de fazer. E tu tens civilizações. As civilizações nórdicas têm sistemas educativos muito mais avançados e muito mais ligados a esses valores humanos. E um bocadinho, talvez, para contrapor ao clima que têm, eles dão muita ênfase a isso. À experiência prática, à brincadeira, ao envolvimento das pessoas com as artes. E isso tem muitos frutos positivos. Se tu num curso de educação executiva, tu escolhes às vezes quais são as especialidades que queres, e aquilo dá-te um gozo bestial, escolhes metade do teu curso, modelas o teu curso e chegas ao fim, tens os teus créditos e tens o teu diploma. Porque é que em níveis anteriores de educação não podes ter isso também, não é? É o tornar o falhanço uma palavra muito feia. A pessoa... Aliás, como no passado, é, pá, esta criatura trocou, sei lá, 5 vezes de emprego em 10 anos. So what? E ao achares que esta pessoa, é, pá, teve duas startups e falhou. Porreiro. Se calhar preferia esta pessoa como parceiro do que qualquer outra que não tenha falhado. Porque as lições, o património de aprendizagem que esta pessoa já teve pelos seus falhanços é valiosíssimo. Ninguém nos dá isso. E hoje em dia, ainda por cima, que não há abertura para pessoas júniores, em qualquer área. Eu dou-te um exemplo, eu tenho um grande amigo meu, pá, uma pessoa bastante válida, já trabalhou mais de uma dezena de anos em multinacionais com sucesso, já tentou duas vezes ser empreendedor, tentou cada uma delas por mais de 2 ou 3 anos, pá, não correu bem. Uma pessoa válida que percebeu, não, eu gosto disto, eu tenho estas valências humanas, foi formar-se, pá, foi certificar-se em gestão de projetos, foi procurar o que é que era service design, design thinking, o que é que são estas novas ondas, o que é que é um product manager, o que é que é, tudo isto, é pá, e não há uma oportunidade de emprego para gestor de projeto que não diga, ah, pelo menos 3 anos de experiência. É pá, não há. E ninguém te vai ouvir para perceber o teu valor humano, ninguém te dá hipótese, não é? Portanto, aqui o recrutamento também tem fortes desafios, ainda por cima agora que a talent pool é global, não se vai recrutar apenas localmente, não é? Tu passas a competir com pessoas de outros lados, não é? Já não é preciso migrar para Portugal para ser um trabalhador local, o remote vem trazer fortes desafios, e eu acho que as pessoas têm que aprender isso, e há muito, também há outro, eu lembro-me de uma conversa, é polémico, eu lembro-me de uma vez, do Manuel Forjás, num evento, alguém lhe perguntar, ele estava a falar sobre isto, sobre inovação, sobre educação e tudo mais, sobre empresas, e alguém lhe perguntou, poxa, oh Manuel, veja lá, eu tirei o curso de filosofia, pá, e não arranjo emprego, e não arranjo emprego, isto é isto, isto não pode ser, o homem vira-se e disse, mas onde é que você tinha a cabeça para tirar um curso de filosofia em Portugal? Onde é que você tinha a cabeça? E diga-me lá, o que é que você queria fazer? Você viu a taxa de empregabilidade de um filósofo? Você só pode ser professor, se gostar, fantástico, atire-se a isso, mas que mais queria fazer cá? E então, é um pouquinho também a este, havia, agora menos, mas havia um grande desajuste entre o que as pessoas queriam e o que é que tinha empregabilidade. Hoje em dia, o mundo é uma ervilha e uma pessoa pode fazer o que quiser, onde for, e para isso, nem que se atira à imigração. Eu fui assim, eu fui construir-me como pessoa e como profissional, atirei-me ao mundo, pá, deitei tudo para trás, congelei duas vezes o curso, quase dei dois enfartes aos meus pais, acabei por vir voltar para Portugal e terminar o curso, mas cheguei lá e disse assim, olha, é pá, gosto muito disto, mas vou morar para não sei onde. E fui, e fui, foi fantástico, e não me arrependo de nada, e dei tudo para atrás, não poupei um custo. É verdade, mas aprendi tanto, e hoje em dia, as pessoas têm que fazer isso, têm que tirar-se à luta, mas as novas gerações são diferentes. Eu julgo que quando eu emigrei pela primeira vez há, sei lá, há 20 anos, era diferente, as pessoas chamavam-me louco, é pá, mas vive-se tão bem em Portugal, pá, o que é que faz para fora, isto é tão fantástico? Eu, sim, mas eu gostava mesmo de conhecer outros sítios, e eu acho que só conheces verdadeiramente um sítio e se lá viveres alguns meses, pelo menos. Isso reflete-se, por exemplo, no YouTube, eu sou um consumidor de YouTube fortíssimo e acompanho muitos viajantes para este mundo fora, solitários e casais, e digo-te que, pá, as novas gerações não têm qualquer tipo de medo de ir para onde for, mas, por outro lado, também dão valor a outras coisas que as antigas não davam, não é? E já não são compradores de impulso, já são pessoas ponderadas, já não gastam dinheiro assim à toa, poupam para os seus objetivos, lá estão, são guiados por propósito, mas sem dúvida que há mudanças, eu sinto essa mudança. Hoje em dia, mas tu viste, nos últimos 10 anos, ao pico, sei lá, tu ouves toda a gente falar que já fez um Erasmus, quase, muita gente a dizer isso, e eu sou o mentor do Pitch Bootcamp e ouvimos jovens a falar sobre a sua vontade, como é que estão a correr os seus estudos, o que é que já fizeram? Não, tu vais ouvir os miúdos, por exemplo, os da Nova, os da Nova SBE, meu Deus, todos eles, todos eles já tiveram uma experiência qualquer no estrangeiro, já fizeram, já trabalharam para uma non-profit, já andaram a alimentar os pobrezinhos não sei onde, todos eles já têm um percurso riquíssimo, meu, que eu, na minha altura, naquela fase da minha vida, bola. Eu não tinha essas oportunidades. Portugal é um país de onde se arranca e um país onde quase sempre se termina. E digo-te uma coisa, nos meus 5 anos de imigração e os muitos imigrantes que eu conheci, e que em breve vou ter o prazer de entrevistar alguns para recolher estas histórias, quero lançar esse projeto, e uma das coisas que eu te digo é que 98% dos portugueses que eu conheci no mundo querem voltar a Portugal, eventualmente. Não é já, muitos de hoje não querem já, mas 98%, e estou a falar das novas gerações, já não estou a falar daquelas pessoas que emigraram nos anos 50, 60, 70. E que lá criaram filhos e depois querem voltar para sossegar numa terrinha do interior português. Não. Os jovens, mesmo esses, e conheci portugueses dos Estados Unidos até à Nova Zelândia. E digo-te uma coisa, vive-se a Portugalidade lá muito mais intensa, muito mais intensa. Aliás, eu era capaz de andar em Nova Iorque com uma t-shirt de Portugal, num bar alemão. Éramos 20 portugueses e 140 alemães e nós levámos uma sova de bola e tivemos saído lá calminhos. Mas era capaz, e se calhar numa outra circunstância, cá não se vive Portugal da mesma forma. Não é no europeu, que foi uma coisa linda, uma das experiências mais lindas e mais tristes que eu vivi, o Euro 2004. Mas, mas vive-se lá e há um amor pela pátria. Eu cheguei a entrar numa casa, numa casa de Portugal, em Queens, num bairro de Jamaica em Queens. Meu, que tu entravas lá e aquilo parecia que estava congelado no tempo. Tu tinhas garrafas de macieira nos escaparates, aqueles balcões que tu encontras no café na aldeia do teu avô. Era inacreditável e as pessoas com um sotaque. Eu tive colegas de trabalho portugueses que nasceram fora e que o sotaque parecia que tinham saído de Mirandela ontem. Era inacreditável e amavam Portugal e acompanhavam a cultura e faziam matanças do porco virtuais e promoviam tudo o que era português com orgulho imenso. Que às vezes cá em Portugal, como tu disseste há pouco, as pessoas não falam bem do que é seu. E tu tens pessoas com, por exemplo, sei lá, os franceses têm o pior sistema de impostos da Europa, mas são capazes de dizer, o nosso é o melhor, é o melhor que cá anda. Temos que ser mais orgulhosos, não só do que já fomos, que há muita pessoa que fala disso, do que fomos na altura dos descobrimentos, não. Temos de ser muito mais orgulhosos do que somos. Somos muito capazes, e isso vê-se como uma pessoa se vê no estrangeiro, e havia o medo, não é? Eu tinha algum receio, por exemplo, do mundo empresarial em Nova Iorque, como é que eu me ia adaptar, por exemplo. E digo-te uma coisa, nós portugueses dominamos, a nossa capacidade de adaptação, de pensar que do ponto A ao ponto B não há só uma linha direta que dá para ir por várias curvas para lá chegais com sucesso, essa capacidade é imbatível. Tu lá encontras pessoas, eu cheguei lá a entrevistar pessoas para entrar na minha empresa, e digo-te uma coisa, tu entrevistavas e dizias, eu tenho esta tarefa que é assim. Não. E eu, ó meu amigo, olha assim, o sujeito a falar. Epá, eu faço, portanto, deste processo eu faço da parte A à parte B, antes e depois eu não sei, porque lá no meu emprego as coisas chegam assim, e eu entrego assim. Sim, tudo bem, mas sabe, aqui somos um banco mais pequeno, e você não se importa de pegar a coisa mais cedo e chegar mais tarde. Epá, não, mas eu só sei fazer isto. As pessoas são muito localizadas nas suas experiências. Eu estou a falar isto muito na área da tecnologia, se calhar na área do marketing digital e de áreas mais criativas sejam diferentes. Mas nós temos esse condão, e somos profissionais muito respeitados. Eu conheço investigadores portugueses em Nova Iorque, em São Francisco, brilhantes, na área da genética, da luta contra o cancro, são incríveis, e é uma pena, começam-se a arranjar condições cá, o Instituto de São Paulo e Mô, e outros institutos, a Rubem, que apoiam alguns investigadores portugueses, mas temos mentes brilhantes, e a maior parte delas quer voltar, que é muito curioso. Legenda Adriana Zanotto